Transpor significa você transpor essas barreiras, a barreira do corpo, a barreira do corpo, não só o corpo físico, mas também o corpo virtual. Esse corpo que se desdobra, esse corpo que deseja, esse corpo que busca, que idealiza, que se projeta, mas também esse corpo que ocupa, que se relaciona com o eu, mas também com o outro. Essa imagem dá movimento a esse corpo, dá forma a esse corpo, de forma de transpor esse imaginário e essa realidade como forma de ruptura. A tinta branca foi para representar o mármore, esse estado de mármoreio, esse estado paralisado, sem movimento. A realização desse corpo, desse corpo desejado, a projeção desse corpo, seja virtualmente, como forma de fantasia, como forma de idealização. Legenda por Sônia Ruberti